Ele repete isso durante algumas vezes, um perigo enorme para ele, para os motoristas, para todo mundo. Muito abandono desse menino ter ido parar ali sozinho, né, Edmilson Avalan. Uma cena triste de ver, né? Olha, esse é um momento muito perigoso, ele está bem ao lado dos carros, vem descendo um outro ali, logo atrás dele. Olha que momento perigoso. É, no nosso primeiro momento, nós cobramos da guarda municipal, porque a guarda municipal não retirou esse menino. O que é importante dizer, olha ali, olha o carro ali freando, indo mais devagar, usinou. Stella, você quer ir... BANG! He's like... Is he a dog? I know. Did he bite you? No, but he's making me a little nervous. Oh, ok. I don't know if it's going to crash. 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!